Um dia inteiro dedicado ao esporte. A nona edição dos Jogos Indígenas de Campo Grande foi promovido pela FUNESP e reuniu mais de 500 atletas no Parque Ayrton Senna em Campo Grande. Ao todo participaram 21 comunidades indígenas, entre elas urbanas e aldeias. Dentro da prática do esporte a gente possa aproximar esses índios e fazer com eles uma festa esportiva. Foram convidadas várias etnias, entre elas os índios Terena, Caduel e Guarani Kaiuá. As disputas aconteceram em modalidades tradicionais como vôlei, futebol e atletismo e também aquelas que já fazem parte da cultura indígena. Tem algumas provas que são nativas do índio, que é o arco, que é a frecha e também a lança. E a modalidade que mais gosta que é o futebol. Mais do que um momento de lazer e esporte, os Jogos têm como objetivo promover a integração das etnias e valorizar ainda mais a cultura de um povo que é a cara de Mato Grosso do Sul. Uma vez por ano a gente está se encontrando aqui, com mais de cinco etnias, entre quase 18 e 19 comunidades presentes. E tem comunidade das aldeias participando, porque esses Jogos fazem parte dos Jogos Indígenas que moram na cidade. É uma forma de integrar entre as comunidades. Foi uma honra para mim, né? Porque eu sou a primeira que vai queimar a tocha, né? Para mim foi uma honra e estou feliz.